Galera, vamos falar aqui sobre a querida BIS, Honda BIS mais amada pelos brasileiros, custa cerca de 14.610 e faz 53 km por litro, bora dar uma olhadinha aqui, entrar aqui no site da BMC, Honda BIS mais amada pelos brasileiros, custa cerca de 14.610 e faz 53.3 km por litro, é a famosa e conhecida BIS. Bora ler um trechinho aqui, um trechinho aqui. A Honda BIS, deixa eu ver aqui, vou ler esse trecho aqui rapaziada. A Honda BIS 125 é famosa por sua notável eficiência de combustível e praticidade, características que tornaram uma escolha popular entre os motociclistas brasileiros, com um consumo que permite percorrer até 250 km, com apenas 5 litros. Esse modelo parece irresistível. À primeira vista, no entanto, será que essa popularidade toda se sustenta diante dos desafios e reclamações relatadas pelos usuários? Sim, né? Porque até hoje ela está aí rodando as ruas aí no Brasil, né? A BIS, BIS 125. A história da Honda BIS no mercado é longa. Datando desde 1998, com o tempo, essa moto evoluiu incorporando melhorias e tecnologias, e se mantendo relevante nas preferências de compra do público. No entanto, como qualquer veículo, ela não é isenta de contratempos. Neste artigo, vamos explorar tanto os pontos fortes, quanto as reclamações comuns em torno da Honda BIS 125. Temos aqui, com a trajetória de sucesso da Honda BIS 125, né? Temos aqui mais informações sobre a BIS. E aí, galera, essa BIS aqui é uma moto que faz parte aí da vida de muitos brasileiros, né? BIS 125. Uma moto econômica, uma moto que tem um baú, né? Que dá aí pra você levar as suas coisas aí pra viagem, de bate-chuva, né? Uma moto aí que... Que cabe no bolso, né? O orçamento, o valor. Oferecida em duas versões, né? Aqui. Oferecida em duas versões, 110 e 125. A BIS apresenta como diferencial um poderoso motor de 124,9 cm cúbicos, que funcionam tanto como a gasolina, quanto como o etanol. Suas características incluem partida elétrica, injeção eletrônica e freios combinados, que promovem uma experiência de condução mais segura e agradável. Além disso, a capacidade de seu tanque foi aumentada para 5,1 litros desde 2011, proporcionando uma maior autonomia. É, rapaziada, a BIS aí tá... Tá todo dia fazendo sucesso aí nas estradas, nas ruas. Aonde for, ela tá fazendo aí a alegria do brasileiro, né? Quais são os... Deixa eu ver aqui... Quais são os desafios enfrentados pelos proprietários da BIS? Vamos lá ver. Vamos lá ver esse trajetinho aqui. Apesar de várias vantagens, a Honda BIS 125 também tem seus desafios. Perdão, né? Eu ia falar defeitos, mas o correto é desafios. Entre os mais citados pelos usuários estão os problemas de ruído, que podem originar-se da vibração de componentes, como a carenagem, painel. Além disso, a rigidez da suspensão pode resultar em uma condução menos confortável em estradas irregulares. Por exemplo, pessoal, estrada de chão longa, estrada muito irregular, cheia de buraco, ondulação, pedra, né? Irregulares. Outro ponto frequente destacado é a limitação do motor em estradas, onde a quinta marcha faria falta para o desempenho mais eficaz e silencioso. Para uma moto desse poste, eles colocam aí um limite de velocidade, de velocidade não, de marcha. Aí tem mais informações aqui sobre ruído, suspensão e desempenho em rodovias. Sobre ruídos. Incomodações decorrentes de vibrações em várias partes do motor. Suspensão. Desconforto em vias com condições inadequadas devido à suspensão rígida. Desempenho em rodovias. A falta de uma quinta marcha reduz o desempenho em altas velocidades. É legal. Ronda bis é bonita, confortável, né? Porque ela tem um banco largo, né? Tem um baúzinho para você guardar seu capacete, guardar suas coisas do trabalho, de escola, para um passeio, etc. Mais um trechozinho. Apesar destes pontos, a Honda B125 ainda se mantém como uma opção vantajosa para muitos. Sua manutenção fácil e econômica. Com a excelente economia de combustível, são fatores decisivos para muitos motociclistas. Assim, apesar dos problemas, a bis continua sendo uma escolha inteligente para quem busca praticidade, economia... No dia a dia, é, galera. Foi o que eu falei, né? A Honda B is é uma motinha que, embora tenha seus defeitos, só que ela anda quebrando muito galho de muitos brasileiros, né? Que utilizam aí a, a bisinha 125. Aqui, ó. Uma vermelha. É. E é isso aí. É um videozinho rápido, né? É um trechozinho curto, pequeno, só para buscar uma informação aí, mais sobre a Honda B is 125. Fala.